Giotto à Deposição Na Idade Média, esse tema trágico teria sido representado, como ainda o foi, por artistas contemporâneos de Giotto, em atitudes inteiramente simbólicas e até em cores e formas pré-determinadas. Se bem que Giotto nunca se afasta da iconografia religiosa vigente, o que, já dissemos, seria incompercebível, ele não poderia mudar tanto assim. Ele a focaliza de maneira diferente. Ao gesto ritual e simbólico é acoplado o momento psicológico, o momento decisivo e dramático da ação. É a morte, né? Um momento realmente dramático. Quando tiram da cruz Cristo, né? Ele morto ali com Nossa Senhora, enfim. Ao espaço como categoria divina correspondem agora certos planos que interpretam as posições de pessoas e objetos como fenômenos naturais. Isto é, com os já sendo observados na natureza. Antes não tinha essa inserção natural da figura. Era uma coisa, era uma composição, era um outro ambiente, um ambiente simbólico. Agora não, eram observados na natureza. E o que importa é que Giotto, nisso, arauto de novas eras, ou seja, quem estava anunciando uma nova era, transforma figuras, montanhas, árvores e até anjos em peso, volume, presença física. Existe ar em torno deles e eles respiram. São reais. Ela coloca que aqui, até os anjos são reais. Ele transforma as figuras que antes, anos antes, e ainda com comitante a Giotto, eram considerados assim símbolos, ícones e imagens de um outro mundo. Não, agora é desse mundo. Cristo, Jesus é desse, os anjos são desse, eles são volume, eles existem realmente. Existe ar em torno deles e eles respiram, ela diz. Nessa deposição há uma concentração extraordinária, concentração. Cada linha, cada superfície, cada gesto, cada olhar, leva-nos à figura de Cristo deitado no colo da Virgem. Olha, todos estão aqui focados psicologicamente nesse momento, é um momento trágico. Olha, todos estão aqui focados psicologicamente nesse momento, é um momento trágico.